E olha, mais uma escola municipal foi furtada em Rio Preto. Desta vez, a instituição fica no Jardim Gabriela. Segundo informações da Secretaria de Educação, uma funcionária teria encontrado o local revirado hoje de manhã. De acordo com as apurações da Secretaria da Educação de Rio Preto, os suspeitos teriam desabilitado o sistema de alarme e as comunicações da escola. Eles arrombaram cinco portas e furtaram equipamentos de informática, um notebook, uma televisão, aparelho de DVD, eletrônicos e aparelhos de som. A polícia militar foi até o local. A entrada dos alunos para as aulas foi atrasada no período da manhã até que o prédio fosse liberado pelos policiais, mas não atrapalhou o trabalho dos professores. O sistema de alarme da unidade já foi consertado. A Secretaria de Educação informou que está tomando as providências para reforçar a segurança das escolas.